A estrutura já está montada. Alguns estantes ainda estão sendo ajeitados, tudo para recepcionar e conscientizar a população sobre a forma de agir com o meio ambiente. O movimento começou cedo. Alunos de diferentes escolas acompanhavam atentamente os estantes. O secretário do meio ambiente conta com a população para apoiar o evento. Aqui está uma união de esforços das empresas, da comunidade, do Poder Executivo, do Poder Legislativo, das fundações, das ONGs, enfim, da imprensa que tem aqui todos os dias participado. Participam da feira, além da Prefeitura Municipal de Paranaguá e da SEMA, a Secretaria de Educação. Provopar, Universidade Federal do Paraná, ecovia mostrando que todas as espécies em extinção foram vítimas de atropelamento, como o Mão Pelada, Irará, Furão e a Cobra Urutu. Para Marcos, da FIEP, um importante momento para divulgar esses trabalhos oferecidos. A grande importância é mostrar para a comunidade e para a indústria o que o FIEP faz, o que o sistema FIEP faz, que é o SESI, o SENAI e o IEL. Então nós temos várias oportunidades para as pessoas e para as indústrias. Para as pessoas através dos cursos de qualificação, dos cursos técnicos, dos cursos de aperfeiçoamento. E no caso, para as indústrias, como que o SENAI trabalha com área de consultoria na área de meio ambiente. A nona edição da Semana do Meio Ambiente começou ontem com a passeata com as crianças da rede municipal de ensino percorrendo as principais ruas do centro da cidade de Paranaguá. Mas oficialmente foi aberta nesta quinta-feira no Aeroparque, contando com mais de 40 estantes. O evento prossegue até o domingo, às 18 horas. A novidade vai ficar para o fechamento da nona edição. Por enquanto, ainda é surpresa.